O lançamento do edital para a quarta edição do BRDE Labs Paraná foi em Curitiba, com a presença de diversas lideranças, entre elas o governador em exercício, Darcy Piana, e o presidente do BRDE, Wilson Bray Lipsky. O programa visa acelerar o ambiente de inovação no Estado e na região Sul. Podem participar startups de todo o Brasil que tragam soluções para empresas nas áreas de inovação verde e equidade. A gente lançou recentemente a questão do hidrogênio verde, que é mais uma preocupação do Estado com relação à nossa sustentabilidade. E agora, com essa turma, eu chamo de gurizada maluca, as nossas startups estarão à disposição, trabalhando para ajudar o nosso sistema produtivo do Estado do Paraná, principalmente na questão da sustentabilidade da nossa lavoura, da produção do soja, do milho, do trigo, de tantos outros produtos que nós produzimos aqui. As inscrições podem ser feitas no site www.brdelabs.com.br barra Paraná, até o dia 2 de julho. As startups participantes devem estar, no mínimo, em fase de operação. Cria a possibilidade das startups, no final, terem seus contratos, que eu acho que esse é o grande objetivo dessas pequenas empresas, dessas empresas inovadoras. Então, quando a gente traz também a necessidade das empresas por inovação, faz essa conexão com as startups, eu acho que a gente cria a possibilidade de atender dois polos, né? Aqueles que querem ser novos empresários e aqueles que já são empresários consolidados, que precisam de novas ideias. Eu acho que esse é o grande atributo, essa é a grande diferença do BRDLabs. Criado em 2020, o Programa de Inovação Aberta do BRDE, faz a ligação de empresas paranaenses com startups de todo o país, com o objetivo de criar conexões e gerar futuros negócios. Ele conta com editais anuais e traz temas diferentes a cada edição. É o quarto ano que estamos conduzindo, sempre com eixos temáticos. Foi bem legal, a gente trabalhou o primeiro ano com o agronegócio, o segundo ano na indústria, ano passado trabalhando com a SG, e esse ano vindo com a inovação verde e com idade, e que tem uma vertente muito interessante. Ao invés de trazer um prêmio para a startup, é só o desenvolvimento, é um programa que faz o desenvolvimento da grande empresa e prepara a grande empresa a trabalhar com inovação aberta, a trazer startups para dentro do seu negócio, para acelerar o seu processo de inovação, assim como para as startups, também tem todo um processo de mentoria, de desenvolvimento, mas traz para elas a oportunidade de ter grandes clientes que potencializam o negócio dessas empresas. Jesus,